Olá, belezudos e belezudas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo com você, falar bem pertinho de você sobre uma coisa muito bonita chamada gratidão. Há pouco tempo eu gravei um vídeo, um vídeo sobre esse assunto também, chamado pote de gratidão. Se você ainda não viu, dá uma passadinha no canal e você vai ver esse vídeo de uma forma mais lúdica, mais brincando de se falar desse assunto. Mas hoje eu vim falar sério com você, tudo bem? Você já pensou, já imaginou, imagina só a situação. Se a partir de hoje, tudo aquilo que você reclamar fosse tirado de você. Será que você tem reclamado muito? Ou será que você tem agradecido mais do que reclamado? Olha só, vamos pensar numa situação. Aí você briga com a sua mãe, você discute com a sua mãe por qualquer motivo e de repente você larga. Ai, eu não aguento mais a minha mãe. E, pof, morreu. Problema resolvido. Não vai mais ter mãe pra reclamar. Meu cabelo tá horrível. Pof, careca. Não vai mais reclamar do seu cabelo, porque você está careca. Ai, não dá mais pra engolir o meu emprego. Não aguento mais o meu emprego. Ok. Desempregado. Ou. Essa quem nunca, né, meninas? Quem nunca? Meu marido é uma praga. Tudo bem. Viúva a partir de agora. Que tal? Hum? Não tô mais suportando esse calor, gente. Ai, quem é de Belém do Pará que o diga. Não aguento mais esse calor, essa quentura. A partir de hoje, somente neve e chuva. Ninguém mais reclama de calor aí. E essa minha casa, hein, gente? Tá quase pra cair na minha cabeça. Ok. Como queira. A partir de hoje, você mora na rua. Certo? É assustador, não é? Dá pra imaginar a vida sendo desse jeito, dessa forma? Seria muito ruim, muito difícil. Então, meus queridos. Em tudo, dá graças a Deus. E aprenda a ser feliz com o que você tem. E quando começar o dia, agradeça. Quando terminar, agradeça. E pra terminar, eu vou deixar um versículo com vocês. Muito bonito, que fala exatamente disso. Em tudo, dá graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 18. Você pode abrir a sua Bíblia e ver, seja você católico, seja você evangélico, indiferente de que religião seja a sua, se você tem uma Bíblia, é a mesma Bíblia, o versículo é o mesmo. Dá uma olhada, reflita nesse assunto. Esse texto foi retirado da internet. Eu vi, tocou meu coração. Eu achei muito bonito, achei muito importante. E o desejo imediato foi de trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com as amigas. Vamos ser bênção pra todo mundo. Esse texto pode ser muito útil pra alguém. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Vou deixando os meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!